E aí, pessoal! Aqui é a Mi e hoje eu trago pra vocês uma série que vocês pedem demais! A volta de Sofia Tailiana com a participação da... Ursula! Isso aí! E no vídeo de hoje eu vou ensinar a Ursula a decorar. Porque depois que nós nos mudamos pra essa casa e nós tivemos os gêmeos, o João e também o Santiago, nós não temos um quarto pra todo mundo. Eu inicialmente tinha sugerido pra Ursula pra transformarmos esse banheiro no quarto dos gêmeos. Mas hoje ela me sugeriu transformar este quarto da Mariana num quarto para as três crianças, não é mesmo? Então vamos primeiro setar essa cama pra Sofia e pro Kupanipo saberem que é aqui que eles precisam dormir. Vamos colocar aqui a Sofia e o Kupanipo. Precisamos cuidar dos bebês. Ai, meu Deus! Os dois fizeram cocô! Ursula, olha que fedor que estão essas fraldas! E galera, se vocês estão chegando agora... E olha isso aqui! É o palá da Elsa! E ela tá toda vestida de princesa pra gravar junto com vocês. Na verdade é bailarina, né? E se vocês estão chegando agora e não conhecem essa série da Sofia Tailiana, eu vou deixar linkado aqui nos cartas porque é uma série de The Sims 4 que eu e a Ursula jogamos juntas. Ela não quer mamar! Não quer mesmo! Em que a Ursula aqui escolhe o destino de cada um dos personagens. Vou colocar aqui pra conversar então. E colocar aqui pra conversar também. E a Sofia consigo desbloquear mais um nível de habilidade como mãe. Lembra que eu te expliquei que a mamãe tava estudando pra ser mãe? Pra ser uma mãe melhor pra você? Mãe, quem foi a mãe dela? Então, a Sofia também tá se dedicando a isso. Essa daqui é a Mariana, que é a filha mais velha. Olha que bonitinha! Vamos então começar a decorar? Sim! Sim! Mas antes, o que o pessoal precisa fazer? Like no vídeo, se inscrever no canal, dá um like e se inscreve no canal. E o que é isso? E seguindo a gente no Instagram com a família Mariana. E galera, assistam também a todos os nossos vídeos até o final. Mostrem aquele super apoio de segunda-feira. Eu fico naquela expectativa da galera voltar, sabe? Voltar do que estava fazendo no final de semana. Assistir a todos os nossos vídeos. Porque a gente sente muita saudade de vocês. Úrsula, o que que nós precisamos num quarto de criança, de bebê? O que que você gostaria de mudar neste quarto? Úrsula, o jogo é seu. Você deleta o que você quiser de móveis. Pode tirar o sapato. Ela está com o sapato de princesa. Peraí que eu... Esse sapato tá pequeno. Mas foi 5 euros, galera. Então, tudo bem. Olha que lindo. Olha que lindo. Minha filha adora um brilho, gente. Né? Ai, cadê o outro pé? Ai, minha mão prendeu. Tá, Úrsula, presta atenção agora. E veja. O que você quer deletar de móveis? O que você quer colocar de móveis? Pensa num quarto de criança. Brinquedos. Tá bem. Mas aqui não cabe brinquedos. Porque essa estante... Deixa eu até colocar, gente, que eu ainda não setei os títulos. Bebê, ponto, move, objects, on. Não, só move, objects. Não, não é. Bebê, ponto, move, objects. Ok. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deletar essa estante. Porque nessa estante não cabem brinquedos. E nós vamos colocar uma outra estante que caibam brinquedos. Ok? Acho que essa aqui cabe. Colocar uma aqui. E podemos colocar mais uma para caber muitos brinquedos. Muitos brinquedos. Ok. Para a Mariana brincar com eles. Então, aqui estão. Vai colocando na estante o que você quer de brinquedos. Tem que clicar. Isso. Clica uma vez. Exatamente. E agora você move para lá. Mamãe vai mover aqui para você. Ui. Isso. Daí clica de novo. Exatamente. Pronto. Agora eu escrevi um... Que assim. Ok. Isso. Clica uma vez. E vai colocando os brinquedinhos na estante para as crianças. Tem um monte de opções de brinquedos. Está vendo? Isso. Vamos ver. Aqui assim. A mamãe só está rotacionando. Que isso a Ursula ainda não sabe. Você pode aqui com a bolinha do mouse subir para cima e para baixo. Rodar, na verdade. Que você vai ver mais um monte de outros brinquedos. Espera. O que é isso? Isso é uma mamadeira. Clica. Lembra de clicar. Isso. Eu vou colocar a mamadeira aqui. Está bem. Que assim fica acessível para eles pegarem, né? Depois a gente pode, inclusive, fazer o aniversário dos meninos. Para eles se tornarem bebês. E a gente poder mudar a roupa junto com a da Mariana. Porque a roupa da Mariana está muito esquisita, né? Uhum. É aquelas coisas ali autorizadas pelo The Sims. Vou colocar mais um desse, sabe por quê? Uhum. Para os dois não ter problema de briga, hein? Verdade. Uma boa ideia. Porque daí eles podem dividir, né? Cada um tem o seu. Uhum. O que mais que você acha que eles vão aproveitar de brinquedos? Lembra de clicar. Isso. E isso pode ficar aqui. É. Eu acho que não vai caber. Eu acho que isso é tipo para o chão, como se fosse um tapetinho, assim, para os bebês deitarem embaixo, brincarem, sabe? Uhum. Uma bolinha. Bolinha de sabão. Você gosta bastante, né? Uhum. Aqui. Tá bem. Viu que eu compro brinquedo, eu vou colocar mais um carrinho para também não ter briga. Tá bem. E se eles tivessem um só, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam brigar e querer. É. E querer. Mas e como que a gente pode fazer para não brigar? Ter dois. Ter dois ou? Um. E dividir, né? Um pouco para cada, né? É que eu vou colocar bem aqui. Tá bem. Um ursinho. Uhum. Mais outro cachorrinho. Aqui. Ok. Agora eu vou colocar. É tipo a estante de cada um? Ah. Entendi. Um mais um. Tá bom. Aqui. Certo. Uma cara. E agora? Lembrando que esse quarto também é da Mariana, né? É. Lembrando. Sim. E a Mariana é um pouco maior, né? Já é uma criança maior, né? Grande. É. Esse elefante pode se... Não. Precisa ficar aqui. No chão? Tá bem. Porque eu não quero na estante. É verdade. Então... Não deu para clicar. Isso. Agora eu vou deixar essa baleia aqui. Ok. E agora... Quem se lembra da primeira casa da Sofia Thailiana, em que a Úrsula espalhou brinquedos por todos os lugares, gente? Agora, pelo menos, ela está organizando na estante. Estou adorando. É um... Elefante bem aqui. Tá bem. Elefante, para ele não ter briga. Tá. Então, agora... Esse é o seu. Muito bonitinho, Elio. Acho que ele também não cabe, né? Ele fica... Não. Aqui. A gente roda aqui, assim. Aqui. Tá bem. Você quer fazer mais alguma outra coisa? Tipo, assim, mudar a cama da Sofia Thailiana, botar a cama dos bebês? Ops. Agora. Agora eu vou que muda. Ah, tá. Clica. Clica nele. Eu vou te ensinar. Clica nele, no bichinho. Isso. E agora é... Isso. Clica. E agora você muda aqui, ó. Isso. Você aprendeu, amor. Boa. Agora vai junto desse. Tá. Isso é tipo um ratinho, tá vendo? Uhum. Isso. Daí agora você muda aqui. Nesse, ó. Uhum. Boa. Tá ficando bonito, cartinha? Tá ficando muito bonito. A gente pode trocar o papel de parede, né? A gente pode trocar o piso. O que mais você quer? Esse. Ó. Não clicou. Uhum. Esse... Ele é bem pequenininho. Não. Eu prefiro colocar ele ali na estante. Na estante? Porque ele é pequenininho, né? Vou colocar ele bem aqui. Tá bom. E... Uma fralda. Você viu? É um pacote de fralda pra trocar a fralda do bebê. Boa, Úrsula. A gente ficou realizada de jogar com ela e de ver ela criando tantas novas habilidades. Isso, garota! Boa! Ficou um pouquinho escondidinho lá atrás. Não tem problema. Ah, não tem. Agora... Lego. Lego é bem legal, né? Você gosta, né? É melhor colocar aqui. Tá bem. Ops. Ficou um pouquinho pra fora? Uhum. Isso fica muito dentro. Muito bem. Agora... Pra baixo. Uhum. Ih, acho que tem mais pra baixo ainda. Caranguejo. Ups! Ele acabou ficando ali dentro da fralda. Olha aqui, ó. Ups. Isso. Tenta clicar nele. Isso. Ó, assim você tá rotacionando. Você tem que clicar uma vez só. Não tem problema. A mamãe te ensina. Ó. A gente pega ele aqui. Vou botar pra cá só pra você poder pegar. Agora... Só arrasta isso. Aqui. Agora... Isso. Pronto. Que bonitinho. Agora é uma nuvem. Eu acho que é... Eu não sei se é uma nuvem ou se é uma lâmpada nuvem. Eu sei, amor, que pra você os brinquedos são muito importantes. Mas não é a única coisa que tem num quarto, né? É. Hum. Eu prefiro de uma brinquedos pra ele. Pra eles. Tá. Tipo... Ah. Ei. Cadê o seu? Ele é grandão. Então a mulher fica... Não. Você ama desse? Não. Aqui. Agora é a primeira. Uhum. Vai virando. Vai ficar na posição que você quiser. Ah. É. Agora... Clica. Opa. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Agora sim. Vai lá. E agora clica uma vez. Isso, garota. Agora, mais uma mamadeira. Uhum. E acho que chega, não chega? Vamos arrumar o resto do quarto? Agora só mais um. Um brinquedinho mais? Uhum. Nossa, eles vão a mais quarto que você tá fazendo pra eles cheio de brinquedo. Isso se os Sims todos não guardarem, né? Acho que melhor a gente nem ter um baú, que se não desarruma tudo. Olha só o que que é isso. É uma cadeirinha vibratória que nem você tinha quando era pequenininha. Isso é uma banheira, Úrsula. Só que essa banheira não funciona pros bebês. É só um objeto de decoração. Eu não quero. Então a gente deleta aqui. Agora. Isso é uma caixinha de música. Olha que legal. Eu vou colocar... Em forma de carruagem de princesa. Uhum. Agora uma corujinha. Uma corujinha que é uma lâmpadazinha também, pra deixar o quarto iluminado. Uhum. Tipo uma luzinha noturna, né? Uhum. Agora. Não. Mais um ursinho. Vai. Pi, 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 pi. Chega? Vamos arrumar o resto? Esse é grandão. Vamos arrumar um lugar bem legal pra ele? Agora pronto. Pronto. Cheio de brinquedos. Cheio de brinquedos. Então presta atenção. Olha só. Chega. Essa daqui agora é a cama da Mariana. Só que a gente precisa de espaço pra colocar os bebês juntos, certo? Não. Eu até vou deixar essa cadeira como se fosse uma cadeira de amamentação. Daí, a gente pode colocar, você gosta de rosa? Ou a gente pode botar branco pra combinar? Não. 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 Rosa assim? É? Deixa eu ver. Vou tentar colocar os móveis brancos pra combinar, gente. Porque vocês sabem que eu gosto de tudo combinando, né? Mariana. Acorda. Acorda, Mariana. Dá licença. Porque eu preciso arrumar aqui as coisas com os bebês. Mãe, vou colocar só uma parte. Que parte? Uma cama só pra alguma parte. É, porque a gente tem que botar os bebês pra cá, então a gente vai ter que conciliar o espaço com o da Mariana. Então a gente precisa escolher uma cama. Não, não, eu ajudo. Tá. Tira aí, tira os bebês, coloca bem aqui no canto. Esse também, é porque eu quero fazer uma coisa. Agora, coloca a cama. Eu vou escolher a cama da Mariana. Tá, agora você vai escolher a cama da Mariana, ok. Eu vou escolher um piquinho e um pinico. Um pinico, sim. Os bebês precisam de um pinico, é verdade. Mais outro. Tá, um pra cada um, né? Só que daí depois você ajeita no quarto pra não deixar tudo bagunçado. Eu sei. Agora é a cama da Mariana. Deixa eu te mostrar, peraí. Cama da Mariana fica nessa parte aqui que dá pra ver camas de crianças mais velhas. Não, só com uma parte. Agora eu escolhi um lugar pra deitar, né? Uau, que linda essa cama. Nossa, gente, cachorro. Peraí. É que assim, ó. Pra arrastar, deixa eu te explicar. Pra arrastar, você clica uma vez só e daí você mexe o mouse, entendeu? Daí você coloca onde você quer e clica de novo. Uau! Uma vez. Isso. Legal, filha! Ah, poxa, que fofo! Pronto! Tá, e agora, vamos deletar esse aqui que não tá cabendo. E onde é que a gente pode colocar aqui os troninhos? Aqui nesse cantinho, assim? Um aqui. Uhum. E o outro aqui. Um aqui. E o outro aqui. Aqui? Uhum. Tá bom. Não tem problema que fique na frente da porta, pessoal. Eles não precisam acessar lá fora. Vamos escolher aqui... Filha, não fica mexendo assim na blusinha, tá bom? Vamos escolher um tapete bem bonito pra botar pra eles. Um tapete bem bonito. Uhum. Eu gosto muito desse de nuvem, sabia? Você pode girar a nuvenzinha, como você achar melhor. Uhum. Isso. Que lindo que ficou, amor. Agora mais um tapetinho, mãe. Mais um? Tá bom. Vou colocar. Isso é uma almofada. Eu vou colocar. Pode girar. Aqui. É que ela fica, acho que, no ar. Deixa a mãe dar uma olhadinha. Deixa eu ver. Ela fica no ar voando, ó. Então, peraí. Vamos... Ó. Aqui você tem vários outros tapetes. Aqui é um tapete. Mais um tapetinho. Tá bom. Vou colocar. Você acha que é de florzinha, né? Agora vou escolher. Esse tapete. Esse. Tá. Mamãe adora tapetes. A gente não tem aqui em casa por causa dos gatos. Não enche de pelo. Eu tenho. É, você tem. No seu quarto você tem. É verdade. Uhum. Yes, muito bem. Agora... Chega de tapete. Chega de tapete. Não, ainda não é só mais um. Só mais um tapete. Calma, calma. Deixa eu botar branco pra ficar tudo combinando. Tá. Uhum. Esse tapete. Olha, bichinho. Que gracinha. Aqui. E agora? Esse tapete. Opa, não clicou. Agora, esse tapete. Uhum. Esse aí é de Natal, tu viu? Aqui. Você gosta muito do Natal, né? Agora, mais um tapete. Esse aqui. Opa. Esse tapete. Ah. Esse tapete. Tá. Ok. Agora... Ficou bonito com o tapete? Ficou muito bonito com o tapete. Agora, Ursula, deixa eu te mostrar. Eu vou colocar essa cadeira mais ou menos aqui assim, como se fosse a cadeira de amamentação. Pra Mariana sentar. Pra Mariana sentar, pra Sofia Tailiana sentar, né? Quando quiser amamentar. Daí, eu vou te mostrar umas outras coisas. Mãe, olha. Ui, o que foi? É, é que ela ficou acordada. A gente já vai mandar ela dormir. Deixa a mamãe pensar, Ursula. Tem mais algumas coisas aqui de atividades de crianças. Hum, te amo. Agora, só mais uma coisinha. Tá bom. O que é isso? Isso daqui é um capacete. Não é pra criança. Mãe, quero... Mas tem, por exemplo, isso aqui é uma mesinha de desenho, ó. Tá vendo? Ah, um diário. Não, é o quadro. Eu quero... Não, não é um quadro, amor. É um livro. Esse aqui é um diário, ó. Pra ela escrever. Ela pode escrever sobre o sentimento dela. Acho que você pode deixar aqui em cima. Não, não tá indo. Esse aqui é um produto que fui eu que fiz, que eu acho que tá dando conflito. Mas esse aqui é um diário, ó. Que você pode botar. Agora, agora você vai... Ah, lembrei. Papel de parede. Sim. Pra deixar o quarto colorido. Uma mesinha. Essa mesinha é outra coisa, meu amor. Mas aqui tem uma mesa de atividade, ó. Dá uma olhada. É uma mesa de jogo, tá vendo? A gente só tem que cuidar. Não vai caber. Não vai caber, exatamente. Eu não quero. Então, ó. Eu vou te mostrar aqui, que agora eu vou filtrar, por coisas de criança. Pra você ver o que é possível de fazer. Quer ver? A mãe vai botar aqui, ó. Não, essa cama não... Não, essa cama não. Não? Tá bem. Essa é de assim, mas bem bonito. É, é bem bonita mesmo. Mãe, pode ser essa cama. Ó, vou colocar aqui, ó. Vida em família. Que são pacotes que eu gosto. Quarto das crianças. E bebês. Daí a gente consegue ver, por exemplo, a gente podia tirar... Mãe, ela tá dormindo, mãe. A gente podia tirar essa lareira e dá pra colocar, por exemplo, uma mesa pra ela estudar. Ou então, isso daqui é pra brincar de Lego. Isso daqui é pra brincar de desenhar. Isso daqui, ó... Escorregador. Escorregador dentro do quarto, Ursula. É sério? Sim. Então, gira ele, porque senão eu acho que não vai caber. Isso. Aqui, 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 aqui. E eu acho que não vai caber, o Ursula é muito grande. Não vai caber. O que tava aqui? Eu não sei se a criança vai conseguir passar ali atrás. Pra poder subir no escorregador. Acho melhor você pegar outra coisa, que nem atividades pra Mariana que ela ainda não tem. O que que você acha? Assim. Ou aqui. Eles não vão conseguir entrar no quarto, meu amor. Coloca, vamos ver. Deixa eu ver. Olha. Acho que fazendo muito esforço dá pra passar. Acho que dá. Com muito esforço. Acho que dá, sim. Eu quero. Ok, ok. Ok, amor. Vamos ver. Vamos colocar aqui um bonequinho, assim, de médico pra ela brincar. Vamos colocar. Uma maletinha de médico. Você vai ver ela brincando, que vai ser bem legal. Tá. Isso. Isso aí. Agora mais outro. Ok. Clicou. Não. Não. Ok. Vai ficar na porta. Só se você colocar aqui e virar. Ó, pra ficar na parede. Assim. Tá. Agora vamos mudar aqui o papel de parede, que eu vou te mostrar, ó. Todas as coisas que tem. Quer ver? Vamos tirar o filtro. Assim. E aqui você consegue ver tudo que é coisa pra poder... Ah, já sei, mãe. Tá bom. Achei bem ótimo. Tá. Ótimo. Qual? Tô bem curiosa pra saber o que que tu vai escolher. Ah, que bonito. Daí você aperta o shift. Ó, aperta o shift. Aqui. Isso. E daí... Ah. Fica apertando. E daí, ó, fica... Ó, fica apertando. Fica apertando. Opa. Não, não quero. Tá? Agora eu vou apertar. E daí a gente dá um clique. Ó. E fica tudo rosa, tá vendo? Você gostou desse mesmo? Você não quer trocar? Não, não quero trocar. Ó, aqui eu sei que você vai gostar do rosa. E o papel? O papel não. O piso. O carpete ou qualquer coisa assim pra botar no chão. Não, deixa. Gostou assim mesmo? Gostei. Gostou? Tá bom. Então vamos fazer um tour aqui pelo novo quarto dela? Sim. Deixa eu colocá-la aqui pra dormir, que já tá tarde. Vou botá-la pra dormir. Ah, acho que ela não consegue chegar aqui na cama, não. Cuidado, filha, não mexe assim. Essa é a casa daqui? É, eu sei. Eu vou tentar vir pra cá, ok? É que o The Sims nem sempre sabe as coisas que ele pode fazer, entendeu? Vamos ver se agora ela consegue alcançar a cama. Não, ela não consegue. A gente teletransporta ela pra cá e acho que agora ela vai dar. Não, ela não consegue por causa dos bercinhos que estão muito colados, entendi. Então a gente afasta um pouco os irmãozinhos. Deleto esse aqui. E daí agora sim eu acho que ela consegue passar, quer ver? O The Sims precisa de um pouco de ajuda às vezes, entendeu? Daí eu vou colocar agora o cupanipo. Eu não lembro em que parte da cama que ele dorme. Eu acho que é esse aqui. E vamos fazer um tour rápido pra mostrar então como é que ficou... Estou acordada. Estão. O quarto, ó, gente, das crianças decorado pela Úrsula. Lembra? Lembra que eles têm bichinhos? Olha só, gente. Ficou assim, ó. Quem que ia gostar de ter um quarto assim de brinquedos? Diga pra mim aí nos comentários. Agora eles foram dormir. Olha só que gracinha. Coloquem aí muitos emojis de brinquedos nos comentários. Deixem muito like no vídeo. Tá chovendo. Se tiverem gostado da participação da Úrsula, hashtag mais. E ainda mais se quiserem mais Sofia e Thailiana. E fiquem de olho porque hoje à noite teremos aí o nascimento do bebê da Pérola, que está imperdível. Vamos dar tchau? Sim, tchau. Hoje a gente vai por quanto por aqui? Um grande beijo. Tchau, tchau. Ui, a gente acordou. Acordou. Beijo, beijo, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.